Estamos de volta com o Acontece Regional, são 7 horas e 54 minutos. São José dos Campos, Caçapava e Ilha Bela estão com oportunidades de trabalho. Veja as vagas na nossa agenda de empregos. Em São José dos Campos há vagas para acabador de granito, empregada doméstica, manicure, padeiro e técnico em eletrônica. O Pate fica na rua Pedro Ernesto, número 111, na Vila Sanches. Em Caçapava as oportunidades são para auxiliar de administração, borracheiro, farmacêutico, operador de empilhadeira e vendedor de loja. O endereço do Pate é Rua Ladeira São José, número 90, no centro. No litoral norte, Ilha Bela está com vagas para ajudante de cozinha, faxineiro, fisioterapeuta, motorista e serviços gerais. O Pate fica na rua Mariano Procópio de Araújo, número 86, no bairro Pereque. É, e o mercado de trabalho mantém-se aquecido na região. O Taubaté e Jacareí, principalmente, são as cidades que mais apresentaram alta no nível de emprego desde o início do ano. Em Jacareí, o setor que mais criou vagas de emprego entre janeiro e agosto desse ano foi a indústria, com 850 novas vagas. A Ambev, indústria do ramo alimentício, investiu em 2011 60 milhões de dólares na cidade e gerou 50 empregos. Acredito que é um ambiente econômico de transformação da cidade e do crescimento da cidade, também na construção civil. Acho que esses fatores se somam para dar esse saldo tão positivo na cidade de Jacareí em 2011. Para impulsionar ainda mais o mercado de trabalho em Jacareí, o comércio também faz parte desse cenário positivo. Uma nova loja da rede Walmart vai gerar 360 vagas de emprego até o final desse ano. Jacareí é a segunda cidade da região que mais criou postos de trabalho no acumulado entre janeiro e agosto de 2011. 1.670 contra 1.335 vagas geradas no mesmo período do ano passado. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados essa semana pelo Ministério do Trabalho. A nossa lei de incentivos que atraiu grandes investimentos para o futuro da cidade, nós estamos falando de mais de um bilhão de investimentos e uma geração de aproximadamente 5 mil empregos nos próximos anos, trouxe uma atenção maior para a cidade naquilo que já existe. Também os investimentos nossos na área de infraestrutura urbana e de educação. Muitas obras da cidade também possibilitam novos investimentos com maior velocidade. Taubaté lidera como a cidade que mais criou empregos na região. Entre janeiro e agosto foram 4.259 novas vagas contra 3.385 em 2010. O setor de serviços como restaurantes, hotelaria e construção civil são alguns protagonistas desse índice. Nós estamos com um crescimento constante na nossa cidade de Taubaté, que chegou a dar um crescimento simplesmente nesse semestre agora, comparado com em 2010, um crescimento de 25,8%. A indústria, ela continua contratando, mesmo em período assim que o pessoal fala em recessão, fala em uma série de crises, não existe necessariamente essa crise. Existe sim a adequação das empresas, as condições. Mas se uma diversificação do nosso parque industrial, o que algumas indústrias podem emitir, mas outras contratam. E isso a gente está acompanhando e dando um apoio para que essas pessoas possam ter uma recolocação. Bom, e por hoje é só, mas você ainda participa com sugestões de matérias no nosso site, tvbandivale.com.br. Tem também o Ligue Band 9711 1313 ou então via Torpedo. Mande sua mensagem, começando com as letras BV para o número 72250. Ótimo dia para você e até amanhã. Bom, e você já sabe, né? Ao meio-dia e meia tem jogo aberto regional. Logo em seguida, mais notícias da sua cidade e região com a primeira edição do Bande Cidade. E amanhã bem cedo, a gente está de volta em mais um Acontece Regional, às 7h30 da manhã. Tenham todos uma semana de muito trabalho e com muita saúde. Bom dia a todos. E amanhã bem cedo, até amanhã.